Sejam bem-vindos, se organizem direitinho aí e vêm estudar junto comigo. Oi gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas no meu canal, eu me chamo Júlia, tenho 19 anos e faço faculdade de marketing, já estou no meu quarto período, mas assim, o que eu tenho a dizer é que depois da metade, assim, mais ou menos, do seu segundo ano de faculdade, as coisas começam a ficar um pouquinho mais punks. Assim, tá bem insano, tá bem puxado, e aí eu acabei pegando prova pra conseguir recuperar a nota, porque realmente esse semestre foi muito difícil, só que vai estar tudo certo, não é DP, não é nada disso, então tô aliviada que eu vou poder fazer essa prova e eu tenho certeza que eu vou me sair bem, e pra isso eu vou estudar junto com vocês hoje. Gente, antes de iniciar os meus estudos, eu vou aproveitar que eu tô nesse clima de organização, de planejamento mesmo, então antes de iniciar os estudos, eu quero abrir uma caixona que chegou aqui em casa pra vocês verem, essa caixa gigantesca da Stationery Paul. O foco não é ficar mostrando os materiais, enfim, eu quero que vocês usem o que vocês têm, só que, gente, quando se trata de Stationery Paul, que é essa papelaria internacional, eu preciso reservar o momento do meu vídeo, assim, do meu canal, pra essa papelaria que eu tenho tanto orgulho de ser parceira. Eu acho que, assim, foi a minha maior realização profissional, foi quando me tornei parceira da Stationery Paul, então, assim, eu sou realmente muito grata, é pura gratificação essa caixa, sabe? Então, é óbvio que eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, e eu tô apaixonada. Aqui só tem produto importado, gente, eu sou muito chique, sério, eu nem acredito até hoje que eu recebo da Stationery. Juro pra vocês, até hoje eu não acredito. Eu precisava, mesmo, 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 mostrar esses recebidos pra vocês, porque eu acho que vocês também compartilham da mesma alegria que eu quando chega uma caixona dessa maravilhosa em casa. Gente, eu não tenho nem palavras pra esses produtos, sério, a Stationery Paul nunca decepciona, é sempre uma experiência, realmente, é muito mais do que uma papelaria. Você realmente compra pra realmente poder ter essa experiência, que é você receber uma caixa dessa na sua casa. E, pessoal, você consegue aplicar mais de um cupom na mesma compra, o que é maravilhoso, porque tá cheio de cupom pra falar pra vocês, tem muita, muita coisa, tem sorteio rolando. Enfim, é muito legal mesmo. Então, corram pra aproveitar, porque, realmente, como eu disse pra vocês, a Stationery Paul é única, vende produtos únicos, então você consegue, realmente, aproveitar por um preço maravilhoso, porque, mesmo o dólar estando em alta, você consegue fazer uma boa compra, sabe? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, que incrível! Meu Deus, gente, olha isso! Que coisa mais linda! Meu Deus, gente, meu Deus, vocês não têm noção disso. Eu estou em completo estado de amor por esses recebidos, pessoal. Eles me enviaram um calendário do advento pra abrir até o Natal. Eu só deixei o do dia 25 fechadinho, porque eu quero que seja uma surpresa, realmente. Mas, de verdade, eu tô tão apaixonada. Olhem esses detalhes! Pedi essa aquarela maravilhosa da Faber, pedi esse bloco da Canção, pedi muitas washtapes, muitas canetas do jeitinho que eu amo. E o resto foi tudo brinde, pessoal, eles capricharam. Olha esses pincéis lindos que eu recebi. Sério, eu tô muito apaixonada porque eu quero começar a fazer aquarela. É como um hobby mesmo. E aí eu pedi esse kitzinho dessas três cores pra começar a colocar isso em prática, sabe? E juro, tô tão apaixonada. Que coisa mais linda! Muito obrigada, Stationary. Tudo muito incrível, tudo muito lindo, muito lindo mesmo. A Stationary Paul é uma papelaria internacional, mas que entrega pra todo o mundo, gente. E assim, esses produtos a gente não encontra no Brasil. Ela realmente é tudo importada, tudo de lá. Então eu recomendo que vocês comprem até 50 dólares pra vocês não correrem o risco de serem taxados. E só usar um cartão internacional, realmente, que funciona internacionalmente, como eu disse. E aí vocês conseguem essas belezinhas também. E também tem o nosso cupom de desconto, que é JULIAG, e vocês conseguem 18% de desconto, gente. É um descontão. E esses materiais são os melhores que eu já usei em toda a minha vida. Eles são realmente muito perfeitos. Gente, então eu vou começar agora os meus estudos. Eu acabei de comer, são 4 horas da tarde e eu acabei de almoçar, mas tudo bem. Vida que segue. Como eu deixo o ar-condicionado bem gelado, eu vou colocar uma blusa, porque eu gosto desse clima frio. E colocar uma blusa, gente, pra estudar principalmente. Me dá um conforto, uma coisa. Ai, é maravilhoso. Vou colocar o meu moletom, porque o ar-condicionado tá no 16, eu acho. Pronto, gente. Moletomzinho pra começar os estudos. Muito importante estarmos confortáveis. E é isso que eu estou agora. Eu também já separei a água. Combustível pros estudos, gente. Não pode faltar. E agora, então, eu vou começar os meus estudos, gente. Eu tenho muita coisa pra estudar hoje. Eu só preciso atualizar o meu planejamento, porque eu tenho, tipo assim, um cronograma certinho a seguir, na minha agenda, do que eu preciso estudar a cada dia. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu tenho 3 provas semana que vem e uma bem seguida da outra. Então, é necessário muito planejamento, muita dedicação. E também alinhar todos os pontos pra não ficar, tipo, deixando de lado, sabe? Então, é muito importante que eu faça isso e eu vou fazer isso agora junto com você. E sobre o meu planejamento, não tem muito segredo. Eu mostrei em algum desses vídeos recentes aqui no meu canal que eu estou usando alguns planners. E esse daqui é um deles. Ele é maravilhoso. Ele é lá da Meg Meg. E eu gostei muito dele por conta dessa visão dele em vertical. Eu acho que isso é bem mais prático. E esse daqui eu quero usar especificamente pros meus estudos. Então, eu tô gostando bastante dele. Eu amo customizar. Essa é a minha parte favorita. Pra quem acha que é uma perda de tempo, é que não sabe ainda fazer isso como uma terapia. Porque, assim, já virou uma terapia pra mim e eu sou alucinada. Torna o momento do planejamento muito mais satisfatório. E eu me sinto muito mais motivada a correr atrás de fazer essas tarefas, sabe? Então, pra mim, faz todo sentido. Pessoal, acabei o meu planejamento. E os principais adesivos que eu uso, de modo geral, é assim, no meu planejamento, pra fazer decoração. São esses daqui, da Stickerizando. Nós temos cupom de desconto. E eles são simplesmente perfeitos. Eu sou apaixonada. Sobre os meus estudos, eu sempre começo lendo e separando os PDFs das aulas do meu iPad. Depois, eu já seleciono os meus materiais que eu vou usar. E, dessa vez, eu fiz uma resenha muito bem resumida. Como eu precisava revisar para as minhas provas, eu já peguei os meus resumos que estavam prontos. Porque, assim, não faz muito sentido na minha cabeça eu já ter resumos sobre determinadas matérias e pegar o mesmo PDF pra fazer novos resumos. Eu acho isso uma perda de tempo. Então, eu pego esses resumos que eu mesma já fiz e faço uma resenha neles. E isso é basicamente o quê? Eu pego o marca-texto, vou grifando esses meus próprios resumos. E depois, eu faço uma resenha bem mais rasa, sabe? Bem mais sucinta, com as minhas próprias palavras. O meu entendimento sobre aquele conteúdo, sobre aquele parágrafo, enfim. Eu faço com as minhas próprias palavras. Essa é uma parte muito importante. E vocês vão ver que duas páginas cheias, assim, eu consegui fazer uma resenha de uma página nesse caderno que é bem menor. Então, assim, é muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais, assim, fácil de memorizar. Porque eu mesma transcrevi com as minhas próprias palavras. É isso que faz o seu estudo ser ativo ou não. Eu sei que tem muitas pessoas que acham que fazer resumos é perda de tempo. Mas tudo depende da pessoa que você é e de como você vai usar isso ao seu favor. Tem pessoas que usam milhares de flashcards, fazem milhares de simulados. Não tem a consciência significativa para fazer esse estudo ser ativo. Ou seja, não adianta nada. Eu, com os meus resumos, eu, com as minhas resenhas, que é de um assunto muito extenso das minhas matérias da faculdade, que exigem que eu estudo bastante teorias, que exigem que eu estudo bastante texto, sabe? Então, para mim, faz sentido fazer dessa forma. Para mim, é o que dá certo. É o que está dando certo em dois anos de faculdade e em dois anos com os meus professores, entende? Por exemplo, no primeiro semestre desse ano, eu tive aula sobre preço, que é a estratégia abordada pelo professor é totalmente diferente. A minha professora, ela ensinava cálculos matemáticos. Nessa matéria, eu mal escrevi no meu caderno. Eu escrevi conceitos, assim, basiquíssimos, que eu só precisava lembrar mesmo para conseguir fazer uma conta. Então, assim, tudo depende de como o professor aplica a metodologia dele. Tudo depende da forma que você está mais acostumado a aprender, porque tem gente que aprende ensinando, lendo, escrevendo, fazendo mapas mentais, fazendo uma coisa bem visual, colocando bastante cor, bastante post-it. Eu aprendo pensando e transcrevendo tudo com novas palavras e me questionando nisso. Como assim? Eu leio a frase e falo, Júlia, o que você entendeu disso? E elaboro uma frase e resposta na minha cabeça sobre o que eu acabei de perguntar. Se tiver feito sentido, se tiver certo, eu transcrevo. E aí, assim, eu consigo, assim, memorizar super rápido. Isso tudo demorou muito para eu conseguir adaptar na minha rotina. Eu já saí diretamente do ensino médio para a faculdade, então eu acabei errando muito nos meus primeiros semestres, porque eu estava querendo aplicar a mesma metodologia de ensino que eu estava aplicando no meu ensino médio. Gente, é totalmente diferente. Quando você sai do ensino médio e entra na faculdade, ou sai do fundamental, entra no ensino médio, faz um cursinho e entra em outro cursinho, é totalmente diferente. Você sempre vai precisar se adequar. E é sobre isso mesmo que eu gosto de falar com vocês. Que é tudo uma questão de teste, que é tudo uma questão de perspectiva, que é tudo uma questão realmente de teste mesmo, é a palavra, teste. Você precisa testar para saber se deu certo ou não. E você só vai saber se deu certo ou não se você colocar isso em prática. Não adianta só você pensar, senta a bunda na cadeira, pega um lápis, pega um papel ou uma caneta, faz algum método por dia até você achar um que você se identifique 100%. Ou então, o que mais você se identificar, porque 100% eu acho difícil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tô aqui pra ajudar vocês no que é reflexão. E aí Eu sempre vou estar aqui para tudo o que vocês precisarem. Os meus estudos não têm segredo, o meu planejamento não tem segredo. E no que vocês precisarem, eu estarei aqui, como eu disse para vocês. Se for para motivar, se for para ajudar, se for para dar alguma resposta, vocês podem contar comigo para tudo. E é por isso que eu vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha te motivado de alguma forma, nem que seja 1%. E caso isso tenha acontecido, comenta aqui embaixo um coração branco, que eu vou saber que você gostou. E assim eu consigo produzir conteúdos parecidos com esse e te motivar ainda mais. Mas é isso, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, comentar seu feedback, que é muito importante para mim. Ativar as notificações. Mas é isso, muito obrigada, beijos e até a próxima. Tchau!